Eu nunca fiz esse vídeo aqui no canal, um DIY, mas hoje eu resolvi fazer. Nessa quarentena a gente está se surpreendendo, né? Estar saindo da zona de conforto. Então eu vou compartilhar com vocês o meu primeiro DIY aqui no canal, espero muito que vocês gostem. Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e do vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com o Faça Você Mesmo, com as tampinhas de lacre, de refrigerante e de cerveja que estão servindo para criar acessórios como brincos e colares. Está bem alto esse estilo de bijuteria, esse estilo de acessório e eu resolvi fazer um DIY também, resolvi fazer um Faça Você Mesmo, ver se eu consigo fazer e eu vou compartilhar com vocês aqui a minha experiência. Eu vi bastante gente na internet usando a Tássia Naves, a Nativosa usando bastante esses lacrezinhos, sabe? Como acessórios. E eu resolvi pegar, eu tinha umas latinhas de cerveja aqui em casa que iam para o lixo reciclável, mas antes de ir para o lixo reciclável eu tive a ideia de querer fazer o meu acessório sem pagar tanto dinheiro assim, né? Então eu resolvi tirar todos os lacrezinhos, eu tirei todos os lacres. Tem alguns lacres aqui, eu pretendo fazer brinco e colar. Então um eu já, e eu vou fazer cor, eu vou pintar eles com esmalte. Esse aqui eu já pintei com esmalte, ó, esmalte vermelho, é o mesmo esmalte que está na minha unha. Então eu vou fazer os outros e eu vou mostrar para vocês aqui. Então são esses gente, os esmaltes que eu vou usar para pintar esses lacrezinhos de cerveja para fazer os acessórios. Então vamos lá, eu vou pintar e vou mostrando aqui para vocês. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto